Música Começaram nesta segunda-feira as inscrições para o curso de cuidador infantil, que faz parte do programa Mulheres Mil, um programa federal do Pronatec. O curso é gratuito, uma oportunidade para mulheres de baixa renda e que desejam se qualificar para o mercado de trabalho. Confira. O programa Mulheres Mil é voltado para as mulheres de baixa renda. Este programa busca capacitar as mulheres oferecendo cursos gratuitos para a formação profissional em áreas de demanda no mercado de trabalho. Um projeto especial voltado para elas. O programa Mulheres Mil é um programa voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade social. É um programa do governo com o objetivo de resgatar essa clientela, esse público, para profissionalizar, dar condições a essas mulheres de se empregarem pelas vias formais, com carteira assinada, porque agora, a partir do momento que elas passam pelo nosso curso, elas recebem um diploma, uma capacitação que favorece a empregabilidade delas. O Mulheres Mil faz parte do programa federal do Pronatec. E na IFNMG, no Instituto Federal Campos de Pirapora, está abrindo vagas para as mulheres interessadas em fazer o curso de cuidador infantil. Quem nos dá mais detalhes é Junaí, coordenadora do Mulheres Mil em Pirapora. Nós vamos ter agora uma turma, que será no turno noturno. As aulas vão se iniciar às 18h10 até às 21h50. Serão aulas de segunda a quinta-feira, só para mulheres que se inscreverem no programa Mulheres Mil. O curso será cuidador infantil e com a carga horária de 180 horas. Esta é uma oportunidade para as mulheres que estão desempregadas ou não tiveram oportunidade de estudar. O curso é gratuito e as inscrições começaram hoje. Então, a pessoa deverá vir aqui no Instituto Federal, deverá nos procurar na sala do programa Mulheres Mil na segunda, terça e quarta-feira, no período de duas da tarde às cinco da tarde. E na quinta-feira, as inscrições serão à noite. Vão ser das 18h às 21h30. A pessoa deve trazer o quê? Ela deve trazer xerox de identidade, CPF, título de eleitor, certidão de nascimento. Se a pessoa for beneficiária, se a mulher for beneficiária de algum programa do governo, ela vai tirar um xerox desse benefício e trazer para nós. Carteira de trabalho para mostrar que ela não está trabalhando. Foto, duas fotos, três por quatro. E título, identidade, comprovante escolaridade. Porque para esse curso de cuidador infantil, nós precisamos que ela tenha concluído pelo menos a quarta série primária, antiga, né? E hoje é o quinto ano. O processo seletivo será decidido a partir das mulheres mais carentes. Para mulheres carentes em situação de vulnerabilidade social, o que significa que elas são beneficiárias de algum programa do governo, Bolsa Família, ou que elas não estão empregadas, né? Que elas não estão trabalhando de forma formal. Então, elas têm necessidade de uma capacitação, têm dificuldade de trabalhar porque não estão capacitadas. Então, nós queremos resgatar esse público, trazer essas mulheres para o Instituto, para a gente poder dar cursos e ajudar nessa capacitação e na empregabilidade delas. Vai acontecer um processo de seleção? Sim, nós vamos estar selecionando, a nossa assistente social aqui do Instituto vai estar ajudando a selecionar as mulheres que estão em uma situação mais delicada e que precisam mais rapidamente dessa qualificação. Junaí convida todas as mulheres que desejam se qualificar a fazerem sua inscrição. Quero convidar todas as mulheres que estão acima de 16 anos, que querem fazer o curso, que nos procurem aqui no Instituto Federal, na sala do programa Mulheres Mil. Nós estamos aqui disponíveis com uma equipe para atendê-las, para fazer a inscrição e para recebê-las. Se tudo der certo, tudo correndo bem, na sexta-feira nós já estaremos entregando o resultado e na segunda-feira, dia 14, nós já estaremos iniciando o curso. Então, aguardamos todas vocês.